Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos trazer uma planta super versátil, com nome super bacana que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa daqui é popularmente conhecida como planta da amizade. Olha que delicinha que ela é, gente! Que nome mais gracioso para uma planta tão graciosa, né? Foi bem difícil eu descobrir o nome dela. Ela, eu ganhei essa daqui, planta da amizade que me deu, foi uma vizinha muito querida aqui da frente da loja. E ela me trouxe alguns galhinhos. E esses galhinhos eu plantei, vieram todos cortadinhos, alguns com raízes, a maioria sem raiz. Então eu rapidamente preparei, ela falou que ela gostava de um solo bem drenado e eu pude perceber que é verdade. Porque eles têm seus caulinhos bem suculentos, tá vendo? As folhinhas delas são peludinhas, assim, ó, bem carnudinhas, lembrando bastante o toque, assim, a espessura das folhas da violeta. Então na hora eu já percebi que o solo dela tinha que ser bem drenado, né? E que é uma planta que gosta de meia sombra, meio sol. Recorri ao pouco conhecimento que a gente vai adquirindo, cuidando dessas belezinhas e plantei elas. Pra minha surpresa, depois de três dias elas já estavam começando a crescer. Então é uma planta que pega bem rápido e conforme eu pesquisei aí na internet, o nome dela é planta da amizade justamente pela facilidade que tem da reprodução de novas mudinhas. Então é uma planta facilmente, é uma planta bem fácil de ser presenteada. Muito legal, né? Então o nome que eu pesquisei aí, que eu acredito ser este o nome dela, é a Peléia colocata, né? Então é uma planta herbácea que ela fica muito bonita, né? Tanto em vasos pendentes, assim, ó, eu coloquei o meu no vaso pendente, tá vendo? Ela me sugeriu o vaso pendente, ela disse que ela tem os delas no vaso pendente, eu coloquei. Mas ela também pode ser utilizada em forração, pra terrários também. Olha que legal vocês fazerem, já pensou um terrário com ela? Fica bem linda, né? Vocês podem colocar em terrário, vocês podem fazer forração de jardins, vocês podem fazer jardins verticais. Por ser uma planta de fácil adaptação, pegar bem rapidinho, deixa que vocês respeitem a meia sombra, meia sol, né? Lógico, ela fica bem legal. Uma coisa bem bacana que eu pude observar também, no cuidado com ela, deixa eu ver se eu viro um pouquinho pra cá, que o sol, esse local da minha mesa pra gravar vídeo, não ficou muito legal, porque o sol acaba atrapalhando um pouco, né? Deixa eu ver assim, isto. Ó o vasinho que ela tá, tá nessa cuia. Então uma coisa bem legal que eu percebi dela, é que ela pode ser molhada tanto por cima quanto por baixo. É lógico que eu prefiro molhar por baixo, tá gente? Ou molhar aqui, ó, eu pego a água, coloco aqui, ou eu pego um baldinho com água e deposito ela, sem deixar a água vir aqui. Como a terra tá bem drenada, que eu preparei ela com areia, bastante areia, então ela sobe rapidamente a terra aqui, a água. Eu já vi que a água chegou aqui no tronquinho, eu já tiro e deixo ela escorrendo. As vezes eu tô com pressa e eu faço a rega por cima também, elas não apodreceram nem nada, mas é lógico que o ideal é evitar esse tipo de rega, só pro momento assim que você estiver mais apressada. Ou se você colocou no local onde as vezes pode pegar uma chuva, ela vai ficar legal também. De vez em quando pegar um pouco de chuva nela, não tem problema. A minha já passou por algumas pequenas precipitações de água aqui, de chuva, e ela se comportou bem. É lógico que se vocês puderem evitar, é muito melhor, né? Então, olha, eu vou aproximar mais pra vocês verem. Olha que delicadeza. Eu vi diversos tons de folhas, né, na minha pesquisa, e encontrei com a minha também, uma pessoa se referindo a Moonlight, né? Onde ela tem o centro da folha um pouco mais esverdeada, um pouco mais amarronzada. Deixa eu ver aqui, eu tô procurando um lugar, porque o sol acabou de vir de novo. Deixa eu ver se a minha mão vai ajudar. Aí, ó. Olha, gente. O interior da folha dela é bem amarronzado mesmo, tá vendo? E aí, vai, nas extremidades dela, ela vai ficando mais esverdeada. Ela é um encanto. Se ela ficar mais na sombra, né, no local só sombreado, vai ficar mais verdinha, um verdinho mais claro. Se vocês deixarem, como eu tô deixando meia sombra, meio sol, então ela pega um sol legal. Até pega um pouquinho mais de sol. Ela tá bem, ela tá respondendo bastante a esse ambiente onde ela está. Aí, agora eu acho que ficou legal. Olha que graça, gente. Fazer um tapete, uma forração com ela. E aqui são as flores dela. Eu observei aí que ela não é sempre que ela flore, né? Ela tem que ter as condições ideais aí pra florir. E a minha, eu acredito que eu acertei. Eu tô procurando, gente, a flor, porque é bem pequenininha. Ai, eu não sei se vai dar pra vocês verem. É bem pequena mesmo. É uma flor que não tem uma beleza muito ornamental, né? Me chamo muita atenção pela flor. Aqui, ó. Deixa eu... Olha. Ela vai saindo daqui como se fosse uma teiazinha, gente. Ela é bem bonitinha. É muito minúscula. E aqui já tá saindo a flor dela. Não dá pra ver. A minha é na cor creme. A outra aqui, ó. Vamos ver. Essa daqui tá um pouquinho maior. Ah, não dá pra ver, gente. Aqui são flores. Bem diminutas mesmo. Bem pequenininhas, ó. Afastando um pouquinho, dá pra ver melhor. Olha só, tá vendo? Aí elas vão crescendo, elas chegam mais ou menos até aqui. E dá... Aí o vasinho fica cobertinho de florzinhas assim, bem pequenininhas. Por enquanto, eu só achei dois raminhos que estão florindo. Vamos ver se ela toda vai começar a florir. Aí depois eu troco a foto da capa e coloco a foto da capa com as flores delas abertas, né? Que não vai dar mais pra meditar o vídeo. Mas é aqui, ó. Olha, ó. É esse galinho, o galinho da lateral dela que estão dando as flores. Então, gente, eu coloquei bastante terra. Uma terra bem drenada mesmo, com bastante areia. Inclusive, tá causando erosões aqui dentro, ó. Tá vendo? Porque como eu tô molhando dessa forma, quando eu tiro o vaso, tá perdendo bastante terra. Então, eu tenho que fazer uma reposição. A gente pode aproveitar esse espaço aqui, ó. E já colocar de novo outra terrinha pra ir completando, pra o vaso não ficar muito baixo. Porque, olha só. Tanto de mudas que estão lá embaixo, tá descendo mesmo. Mas ela fica com os calhos bem longuinhos. Elas vão crescendo mesmo e começam a cair. Se vocês quiserem que ela fique sempre nesse formatinho compacto, aí na época de crescimento, que é agora a época de crescimento dela, vocês vão fazendo a poda de briscão, sabe? Vem aqui e dá uma briscadinha. Essa pontinha que você briscou, você já vai e já planta. E aí, quando você faz essa poda de briscão, você estimula o crescimento lateral da plantinha, né? Então, ela vai dando mais mudas laterais, aonde o vasinho vai ficando mais cheio. O meu vaso ficou cheio porque eu recebi bastante mudinhas e fui plantando. Se você tiver uma mudinha pequenininha, você pode tanto descortando a pontinha dela e já replantando no mesmo vasinho pra começar a preencher. E aproveitando essa poda, a planta também vai começar a encorpar e começar a crescer lateralmente, onde vai formando um tapetinho, né? Como eu falei pra vocês, vocês podem utilizar ela de forração. Essa é uma planta de forração também, que ela vai crescendo rasteirinha. Se você não podar, ela começa a crescer, ou umas caem. Se tiver onde elas pendem assim, elas vão pendendo também. E você pode, de repente, fazer uma brincadeirinha, de fazer um arquinho aqui com ela. Eu vi que ela é muito legal, bastante versátil. Tô aprendendo com a minha agora, né? Eu conheci ela por este nome, mas os cuidados que eu estou tendo são esses que acabaram sendo os mesmos da pileia, né? E eu tô muito feliz com essa plantinha, com a minha vizinha, uma grande amiga, que me deu a planta da amizade. E eu queria apresentar pra vocês mais esse lindo vasinho que eu estou utilizando como planta pendente. Eu adoro planta pendente, né? Então eu deixo ela, eu vou colocar lá no lugar, ela penduradinha, pra vocês verem. Vocês podem ver no meu canal que eu tô sempre postando aí vídeos de plantas pendentes, que eu sou apaixonada. Olha, eu coloco ela aqui no arame, é na loja aqui, né? Mas eu já falo, esse vaso é meu, não pode vender. E aí, olha só que gracinha. É legal se vocês quiserem fazer o rostinho nos vasos também, né? E deixar crescer, fica bem bacana. Olha, se tivesse o olhinho, uma boquinha aqui, ó. Que graça, né? Aqui do lado dela, olha que linda. A minha flor de cera. Eu já gravei o vídeo pra vocês dela dando flor. O crescimento é bem lento, gente. Bem lento. E aqui, ó. O caixinho vai abrir as flores. A minha flor de cera. E aqui, olha só que graça, o meu colar de golfinho, que tá bem grandinho mesmo. Eu andei dando umas podadinhas neles no vídeo anterior que eu fiz. Pra fazer novas mudas. E aqui já são as folhinhas novas que estão nascendo. Os galinhos novos, tá vendo? Ó, tá bem rechadinho mesmo. E aí eu fui fazendo uma podinha aqui embaixo pra ele dar uma encorpadinha a mais, né? E é isso aí. Lá atrás do meu chifre de viado, ó. Que lindo. Deixa eu ver. Se vai dar pra focar bem. Lindo, né? Não tá focando muito bem. Tá muito lá atrás. E é isso daí, gente. Vocês gostaram de conhecer mais esta linda plantinha? Olha que graça. Não vi ela ainda pra vender em nenhum lugar, nem nos meus fornecedores. Se não fosse a minha vizinha trazer dela pra mim, eu não teria conhecido. É uma planta super bacana, muito bonita. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar pela facilidade do cultivo. E pela beleza, né? Não precisa nem se dizer. Olha só. As folhinhas bem... Olha. É um toque mesmo, aveludado da florzinha da violetinha. Aí vou mostrar pra vocês também aqui, ó. Deixa eu passar pra cá. Ai. Derrubei minha flor de cera aqui. Deixa eu arrumar. Olha aqui, gente. A minha cebola tripadeira. Olha que graça. Um show, né? Olha como ela tá grande. Eu fui esses dias num pesqueiro que tinha umas enormes, maiores do que esse meu vaso. Deixa eu ver. Tá dando pra vocês verem? Ela tá aqui, ó. Olha os ramos dela. Que lindo. Então é isso aí, gente. Pra não estender mais, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.